Na noite de ontem foi realizada a apreensão de entorpecentes e adolescentes em Guaratuba. Vamos acompanhar aí os detalhes. Na noite de segunda-feira, a Polícia Militar de Guaratuba efetuou a prisão de duas pessoas, deteve dois adolescentes e também apreendeu uma considerável quantidade de drogas no bairro Mirim. A equipe realizava patrulhamento pela Avenida Matinhos, após receber diversas denúncias. Durante a ação, avistaram um indivíduo suspeito, que empreendeu fuga ao perceber a presença da viatura. Posteriormente, outros quatro suspeitos foram vistos saindo apressadamente de uma casa. A situação foi atendida por equipes da Polícia Militar, que se surpreenderam a abordarem uma adolescente de apenas 13 anos de idade. Ela estaria fazendo parte de uma organização criminosa atuante no tráfico de drogas na região. Ainda durante a ação, a Polícia Militar ainda apreendeu outro adolescente e também um casal maior de idade. Deslocamos até a rua Matinhos, no final da rua Matinhos, e lá chegando vimos várias movimentações de pessoas saindo de um determinado local lá. Chegando próximo, uma das pessoas avistou a viatura, empreendeu fuga no próximo Matagal lá, onde o outro policial foi atrás. Nisso, quatro pessoas saíram de uma casa tentando fugir também. Quando foram abordados por mim e o outro soldado, e nessa abordagem foi verificado no chão cerca de umas 100 pedras de craque e alguns pinos de cocaína. Durante a busca na residência em que os elementos estavam, foram apreendidas 483 pedras de craque e 33 pinos de cocaína. A princípio tinha bastante papelote lá que eles deviam embalar mais droga, né? Acredito eu que esse elemento que fugiu no mato estava com o restante da droga para cortar. Além das quatro pessoas que foram detidas, uma quinta não foi localizada pelas equipes da Polícia Militar. Todos os detidos assumiram que estavam no local, realizando a comercialização dos entorpecentes. Todos possuíam passagens pelo sistema prisional. Sim, todos eles têm passagem. O menor de 17 anos, que tem mais passagem, já envolvido em outras ocorrências de vulta aqui em Guaracias. Após o trabalho das equipes da Polícia Militar, os dois adolescentes apreendidos, o casal maior de idade e todo entorpecente também apreendido nessa situação, foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis foram tomadas. Pois é, é por essas e por outras que a própria polícia diz o seguinte, quando essa gurizada chega aos 25 anos vivos, eles são considerados idosos, porque a maioria vai ficando pelo caminho, né?